Fala aí Marcelo, tô querendo ter uma economia aqui maneira, entendeu? Continua o uso de compressor de ar, ao invés de ficar gastando tanto dinheiro com nitrogênio. Julinho, gostei da tua ideia cara, olha, ideia tem que ser compartilhada, a gente não pode guardar ideia, tá? Seja ela qual for, mesmo se ela não der certo, compartilha, isso é muito importante para o nosso crescimento, beleza? Só que é o seguinte Juninho, para a gente ter essas ideias a gente tem que ter uma base, a gente tem que procurar sempre se informar se pode ou não pode fazer esse tipo de economia, beleza? Primeiro, a gente não pode fazer esse tipo de economia Juninho, porque o compressor de ar, ele comprime o ar do ambiente, o ar, o nosso ar ele contém água, tá? O nosso sistema de refrigeração, ele é um sistema hermético, o que é hermético? Ele trabalha fechado, e devido ao ar ter água, tá? Se esse ar entrar dentro da tubulação, dentro do motor do óleo, o nosso óleo, ele é um óleo hidroscópico. O que que é isso? Ele absorve muita água, muita água do ar, então ele tem uma absorção de água muito grande. E aí o que acontece? Se esse ar for para dentro do compressor, nosso óleo vai ficar contaminado com água, e depois nem no vácuo você vai conseguir tirar isso. Então vai ser um barato que vai sair caro. Quem que vai pagar isso? Vai ser o cliente, ele sempre vai pagar. Ele pode pagar no começo ou pode pagar no fim. Por quê? Essa água, com o tempo, fazendo o ciclo da refrigeração, a primeira coisa que pode acontecer, obstrução no tubo, no dispositivo de expansão, no tubo capilar, na válvula, tanto faz. Ela vai criar um gelo ali, que a água vai estar em baixa temperatura, vai criar um gelo, vai obstruir ali a passagem do fluido, tá? E aí vai atrapalhar o ciclo de refrigeração. Terceiro, a água, contato com o óleo, contato com o fluido refrigerante, ele cria um ácido, e aí começa a corroer todo o motor por dentro, tá? As partes móveis do compressor, né? Ela vai corroer, vai enferrujar, vai danificar, e você vai ter uma quebra prematura aí do compressor. Então, cara, a sua ideia é bacana, porém, não é viável. Por quê? A gente vai ter perda, tá? A gente vai ter retorno de trabalho, né? E não é legal. A gente tem que fazer as boas práticas da refrigeração, beleza? Então, nunca utilizar ar pra dentro do sistema. A gente tem que remover, a gente tem que evitar. Sempre que tirar um compressor do local, veda ele, não deixa entrar muito ar pra dentro, porque depois fica difícil. Outra coisa, às vezes as pessoas fazem essas práticas, e aí o que acontece? O aparelho de ar-condicionado, a geladeira, dá problema e nem ela mesma sabe resolver. Mas é porque ela injetou tanto ar lá dentro, tanto ar lá dentro, e criou tanta umidade, que ela não vai... Vários vácuos, vários vácuos, e ela não vai conseguir remover aquilo. E aí ela não sabe por que a geladeira parou de gelar, o ar não tá funcionando mais. Beleza, Geninho? Mas sempre bom a gente compartilhar essas ideias, cara. Não deixe de compartilhar isso com a gente, beleza? Então deixa um recado aí pro pessoal, acompanha a gente aí no canal, se inscreva aí, tá? Se gostou da ideia, dê esse joinha. Outra coisa, investir. Separa um dinheirinho e investe num cilindro de nitrogênio, que você não vai se arrepender. Valeu?